Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Como explicar o primeiro, o segundo e o terceiro céu que Paulo disse em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 12, do verso 2 ao 4. Vamos ler o que ele disse, veja na sua tela. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Veja que ele diz que foi ao terceiro céu. Não sabe se foi no corpo, não sabe se foi fora do corpo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Vamos estudar aqui, primeiro, segundo e terceiro céu, o que vem a ser. E também eu vou dar uma breve explicação aqui, que ele foi arrebatado. Não sabe se foi no corpo, não sabe se foi fora do corpo. Então vamos à explicação dos três céus que Paulo citou. Paulo aqui se referiu a ele mesmo, que há 14 anos atrás teria sido arrebatado ao paraíso e ouviu palavras que ao homem não é lícito falar. Vemos também que o céu e o céu e o paraíso é a mesma coisa. Veja que ele primeiro disse, foi arrebatado ao terceiro céu. E depois ele disse, fui arrebatado ao paraíso. O terceiro céu é onde está Deus e também para onde vai o salvo. Veja que Jesus disse ao ladrão arrependido, Hoje estarás comigo no paraíso. Que é um lugar espiritual onde o ser humano não tem como chegar. Então este foi o terceiro céu, que é onde está Deus. Os anjos e todos os salvos vão para lá, para o terceiro céu, que é um lugar espiritual onde está Deus. O segundo céu. O segundo céu podemos crer que é o céu das estrelas e dos planetas. Vamos ler Gênesis 1, verso 14 e 15. E disse Deus, Vemos aqui, que é o céu onde está as estrelas, a lua e o sol. Este é o segundo céu. E eu peço aqui, se você gostar deste vídeo, clique em gostei, para ajudar a divulgar o vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva, para que quando eu postar um vídeo, você seja notificado. Agora vamos ao primeiro céu, que é o céu da atmosfera que circunda a Terra. É este mesmo céu onde voam os aviões, os pássaros, onde tem as nuvens. Este é o primeiro céu. O céu da atmosfera, o céu da atmosfera. No dicionário aqui online, que eu vi no Google, diz a atmosfera terrestre, corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia na manutenção da vida. E este é o primeiro céu, que é o céu visível. É o céu que quando olhamos para cima, vemos nuvens, vemos pássaros, vemos aviões. Este é o primeiro céu visível. E já o terceiro céu, onde está Deus, nada é capaz de chegar lá. Então, vemos que o primeiro céu e o segundo céu, o homem consegue alcançar. Mas o terceiro céu é espiritual. O terceiro céu foi citado apenas nessa passagem bíblica, somente aqui. É onde Deus habita, onde os anjos e os salvos habitam. Então, aprendemos também que Paulo diz que não sabia que foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Então, ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Não sabia se foi em espírito ou se foi arrebatamento de sentidos, como foi no caso de Pedro, em Atos capítulo 19. Naquela visão que ele teve, ele teve um arrebatamento de sentidos. Foi uma visão que Pedro teve daqueles alimentos no lençol. Então, Paulo aqui não sabia se foi uma visão como aquela de Pedro, um arrebatamento de sentidos. Ou se tinha ido em espírito, se tinha sido arrebatado. Se o seu espírito tinha saído do corpo e ido ao terceiro céu. Isso prova que é possível arrebatamento de sentidos e prova também que arrebatamento fora do corpo também é possível. Fica provado na Bíblia. Também vemos que os estudiosos daquele tempo tinham conhecimento suficiente para fazer distinção entre a atmosfera e o espaço. O terceiro céu com certeza foi citado apenas por Paulo, pois a ciência não é capaz de identificar, pois é um mundo espiritual. A ciência não consegue identificar. Hoje temos foguetes que vão ao espaço, acima da atmosfera. Já está tendo até turismo espacial, como vemos aí na TV. Turismo espacial de poucos minutos. Eu acho que é acima da atmosfera. Então, eles naquele tempo já sabiam que tinha atmosfera. E acima da atmosfera é onde ficavam as estrelas e os planetas. Mas o terceiro céu é um mundo espiritual. Não é algo que o ser humano consegue descobrir. Da mesma forma, o inferno. O inferno também é um mundo espiritual. É a habitação dos mortos, um lugar inferior. O céu é para cima, literalmente. E o inferno é chamado para baixo, mas não se sabe a localização geográfica do inferno. É tido como, para baixo na Bíblia, como lugar inferior, abismo, né? Mas a localização geográfica do inferno, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não é exatamente no centro da Terra, porque nem mesmo caberia. Se a maioria das pessoas de todos os tempos vão para o inferno, não teria como caber no centro do planeta. Então, quando diz que o inferno é para baixo, se referindo a um lugar inferior. Então, tanto o céu quanto o inferno, a ciência não é capaz de descobrir, porque é algo espiritual, né? Só aquilo que está no alcance da ciência, que é o primeiro céu e o segundo céu, que está no alcance de todos, que eles podem descobrir, e já descobriram ainda mais, né? Nos dias atuais. Onde a ciência é algo que evoluiu. E se você gostou, dá um cliquezinho em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva também para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.